Você provavelmente conhece ou já conheceu algum amigo ou familiar que estivesse em um relacionamento abusivo ou pior, em um caso mais complexo, tivesse sofrido violência doméstica. Felizmente, hoje temos vários profissionais, principalmente da psicologia, que têm levantado essa pauta como uma questão muito importante e que têm falado sobre padrões de manipulação e de violência psicológica. Infelizmente, a quantidade de informações que nós temos hoje, quando comparada a alguns anos atrás, ainda não é suficiente. Existem várias pessoas que estão dentro desse tipo de relacionamento que podem se prolongar ali durante anos, durante meses. E aí você talvez se pergunte, cara, como é que esse meu amigo, como é que esse meu familiar não consegue perceber? Como é que ele não consegue sair dessa? E foi pensando nisso que decidimos fazer o vídeo de hoje, falando sobre a personagem Jeanette, de Bom Dia, Verônica, através da ótica da psicologia analítico-comportamental sobre o caso da Jeanette, que envolve um caso muito complexo de violência psicológica e de violência doméstica. Esse é o canal Analisando o Personagem. Eu sou a Gabi, sou estudante de psicologia. E por aqui nós falamos de psicologia relacionada ao mundo das séries, dos filmes, dos jogos, animes e atualidades no geral. Então se você curte conteúdos como esse, já deixa o seu like para que a cada dia a gente possa trazer mais conteúdo e, claro, com cada vez mais qualidade para vocês. Bom, recado dado e agora bora falar de psicologia. A Organização Mundial da Saúde vai definir a violência como uso de força física ou de poder, indo desde ameaça a algum tipo de lesão, dano psicológico, privação, homicídio. E existe, dentre os vários tipos de violência, claro, a violência contra a mulher, que envolve atos repetitivos que tendem a acontecer de maneira frequente e intensa, envolvendo ali humilhação, desqualificação, ameaças, agressões sexuais e físicas. A Lei Maria da Penha vai determinar que o ciclo da violência contra a mulher é composto por três fases diferentes. A primeira fase envolve o aumento da tensão, onde o agressor fica mais tenso e irritado por algumas coisas que são pequenas e insignificantes, demonstrando ali alguma raiva traduzida em humilhação da vítima, algumas ameaças de destruição de objetos. A mulher comumente passa a emitir comportamentos de fuga quando ela tenta acalmar esse agressor por conta da sua aflição e, além disso, também tem a esquiva, que acontece quando ela evita qualquer conduta que possa provocar esse agressor. A vítima tende a negar que isso está acontecendo, ela esconde os fatos das pessoas e, muitas vezes, acha que ela mesmo fez algo de errado, usando isso para justificar o comportamento violento do agressor, passando também a gerar dentro da esquiva a mudança de si mesma para evitar situações avertivas e que essa violência possa ocorrer. A segunda etapa, marcada pelo ato da violência, é quando esse agressor, de fato, diante de algo que o aborrece, chega ao seu limite e emite diferentes respostas agressivas a essa mulher. Aqui, toda a tensão acumulada lá na primeira fase vai se materializar em violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial. Mesmo tendo a consciência de que o agressor está fora do controle e tem um poder destrutivo grande em relação à sua vida, o sentimento da mulher é de paralisia e impossibilidade de reação. Então, nesse momento, a mulher sofre de tensão psicológica, podendo ter insônia, perda de peso, fadiga constante, até mesmo ansiedade. É comum que ela sinta medo, ódio, sorrisdão, pena de si mesma, vergonha e até mesmo confusão. Nesse momento, ela também pode tomar grandes decisões. As mais comuns são buscar ajuda, denunciar, se esconder na casa de amigos e parentes, pedir pela separação e até mesmo, em casos mais graves, se suicidar. Geralmente, há tentativa de distanciamento desse agressor. Por último, também existe o comportamento carinhoso, mais afetivo, desse abusivo, que seria conhecida a fase de lua de mel. Essa etapa é marcada pelo arrependimento dele, que se torna amável para conseguir aquela reconciliação. A mulher se sente confusa e pressionada a manter esse relacionamento diante da pressão da sociedade, principalmente quando esse casal tem filhos. Em outras palavras, a mulher abre mão dos seus direitos e dos seus recursos que podem ter sido conquistados, enquanto o agressor vai dizer que vai mudar. Esse é um período relativamente calmo, em que esse agressor realmente muda alguns dos seus comportamentos e gera uma série de reforçadores para que essa mulher se sinta feliz, passando a considerar os esforços e as mudanças de atitude do agressor, lembrando também dos momentos bons que esse casal já constituiu junto lá no passado. Como a demonstração de remorso, ela se sente responsável por ele, o que estreita ainda mais essa relação de dependência entre a vítima e o agressor. Infelizmente, essa fase pode ser temporária e basta a apresentação de novos estímulos aversivos para que a tensão e o ciclo de violência seja reiniciado. Os estudos em análise do comportamento sobre a violência vão trazer ali uma relação de que existe uma pessoa tentando ter controle sobre a outra. necessariamente seria o abusador que tenta tirar proveito da sua vítima de diversas formas diferentes. Muitas vezes isso envolve também a alteração de alguns comportamentos da vítima, como sugerindo que ela mude de roupas para o agradar, a transformação de alguns amigos ou da família dela em supostos vilões, fazendo ali um processo de afastamento. Ele passa a dominar a relação dessa vítima com o trabalho e quando essa mulher começa a seguir essas orientações sem qualquer condição de se impor, por qualquer motivo que seja, ela infelizmente acaba dando ainda mais abertura para que a sua vida se limite estritamente a essa relação e perca ali o contato com outras pessoas, outros espaços e siga sua vida de maneira mais autônoma. O ciclo da violência doméstica envolve ali relações sociais e práticas sociais, já que vivemos em uma cultura patriarcal que normaliza a violência contra a mulher e o feminicídio de diversas formas. Vimos isso acontecer no discurso de que mulheres podem ser estupradas só por conta da sua roupa que estão vestindo, que ter uma vida sexualmente ativa é um problema, ou que mulheres precisam estar sempre dispostas como objetos de satisfação do homem, o que é bem contraditório, mas sabemos que acontece. Além disso, a própria justiça, como vimos na série, vai se isentar de punir seus agressores, como a própria sociedade também vai se tornar, né, ter uma posição ali de maneira passiva nesse tipo de situação, afinal, em briga de marido e mulher não se mete a colher, certo? No caso da Janete, fica claro, com o texto econômico e sociocultural, que a personagem está imersa e que favorece, claro, a permanência nesse ciclo da violência. A Janete é uma mulher desempregada, sem amigos, que foi afastada de toda a sua família. Apesar de ser a realidade de milhares de mulheres em todo o Brasil, a série vai ainda mais a fundo na realidade complexa da personagem por conta desse marido ser o importante coronel da polícia militar e ser ainda o serial killer nas horas vagas. Então, assim, sem dúvidas, quando esse marido fica agressivo, existem pouquíssimos recursos, além da submissão, que fazem parte ali do seu repertório. Ela pode ter aprendido que reagir de alguma forma não é a solução, já que isso apenas deixaria o relacionamento mais tenso e por não conhecer também quais são os limites do Brandão, é possível que a sua própria vida seja colocada em risco maior do que ela normalmente está. Por conta da escolha de Janete em se tornar a esposa ideal, que não reage, a submissa, literalmente a qualquer circunstância escolhida pelo seu marido, isso faz com que o comportamento agressivo do Brandão acabe sendo modelado a níveis mais extremos. Além disso, essa vítima tem uma vida tão restrita que acaba desenvolvendo uma ligação emocional com o seu abusador. E esse comportamento pode passar a fazer parte do episódio agressivo, já que a demonstração de afeto pode funcionar como um reforço negativo, ou seja, uma resposta que vai reduzir a agressividade quando ela aparecer. Então, por exemplo, quando a Janete é agredida pelo Brandão por tentar livrar uma das suas vítimas com delicatura lá na rodoviória e tenta escapar diante disso, vemos que ela passa a se comportar de uma forma mais afetiva, ela passa a ter o discurso de que ele é um marido muito bom e que ela está errada. Tudo isso para poder amenizar aqui aquela situação que foi criada. Uma mulher com padrões assertivos e outros comportamentos que promovem ali a sua independência pode ser punido pela agressão verbal e física do seu parceiro. Em decorrência disso, a mulher pode obedecer as solicitações futuras do marido como meio de evitar e fugir desses ataques. Essa obediência pode reforçar o comportamento violento do seu marido que pode fortalecer ali agressões futuras. Aliado a isso, o agressor raramente entra em contato com consequências punitivas, como medidas legais que podem reduzir o seu comportamento agressivo, enquanto também a mídia e a sociedade vão incentivar a agressão com base em padrões culturais e crenças patriarcais. Para além disso tudo que mencionamos, existem outros motivos que vão ser importantes para a permanência da mulher na relação abusiva, sendo eles, o reforço positivo é garantido pelos elogios fornecidos à vítima e por amigos e familiares pelo retorno ao agressor. No caso da Janete, vimos o casal tão isolado que não existe ali qualquer pessoa que possa controlar essa medida. Na verdade, vimos uma pequena relação com a sua irmã, que decidiu fazer uma visita surpresa e que na verdade vai alertar a Janete sobre as mudanças que notou no seu comportamento e na sua relação. Eu não sou cega, Janete. Essa não é você. Cadê minha irmã? Linda, falante, com os olhos brilhando, que eu sempre admirei tanto. Seus olhos não brilham mais, Janete. Você parece incomodada o tempo todo, com medo de sair na rua, preocupada em ser perfeita, em agradar, em falar a coisa certa na hora certa. Nesse contexto, eu acredito que os esforços podem sim ser os elogios que ela recebe na verdade do Brandão por ser uma boa dona de casa, além dos elogios claros relacionados à sua aparência. Existe também o reforço negativo que tende a retirar ou evitar algo ruim do ambiente, garantido quando a vítima evita abuso físico ao ligar para a polícia e deixar a relação, por exemplo. Por ser um coronel da polícia militar, sabemos muito bem o porquê da Janete não recorrer a essa alternativa, certo? Outro fator seria a punição. A vítima é punida ao sair do relacionamento por encontrar barreiras para alternativas de vida. Uma questão discutida por Verônica, a policial que investiga o caso da Janete, seriam quais recursos poderiam ser destinados a ela caso houvesse a efetivação da queixa. Um encaminhamento para a casa de acolhimento, uma medida restritiva. Não pareciam ser alternativas tão efetivas naquele caso e naquele momento. Existe também o comportamento governado por regras. Quando a vítima que tem crenças de que se eu trabalhar a relação, meu parceiro vai mudar, tendem a se manter mais na relação. Se ele te agredir na frente da criança, se ele agredir a criança, você já parou para pensar? Ele errou, porque eu errei. Ele me prometeu que ele não vai fazer mais. Quanto a isso, não existem dúvidas sobre os esforços da Janete em reduzir as tensões, em não errar e ser perfeita, e principalmente entender quais os problemas que o brandão carrega consigo mesmo, para que ela possa entender como ajudá-lo e parar de cometer tantos crimes e também deixar de ser tão violento dentro de casa. Existem também as escolhas de economia comportamental, quando a vítima permanece no relacionamento por ter oferta de muitos incentivos, como um lar ligeiramente confortável, suporte social, emocional, uma intimidade sexual, estabilidade financeira, ao contrário de quando não existem essas bases, caso ela queira recorrer a sair ali daquele envolvimento daquela casa. Por fim, não podemos deixar de falar de um dos principais motivos para que as pessoas permaneçam em relacionamentos ruins, sem mencionar o esquema de reforçamento intermitente. Eu já falei um pouquinho sobre ele lá no nosso Instagram, e você pode dar uma olhada no Reels, que publicando, explicando um pouquinho a respeito. Mas, resumidamente, esse efeito acontece por conta de uma alternância entre momentos considerados bons e momentos de violência, gerando ali uma resistência à extinção desse comportamento, fazendo com que a vítima permaneça nesse relacionamento aversivo. A vítima passa a ser controlada pelos momentos de satisfação quando as coisas fluem bem e dão certo. Por exemplo, na série vimos que Brandão ocasionalmente age de maneira muito atenciosa e prestativa, a fim de gerar ali o bem-estar na sua parceira. No entanto, esse envolvimento é completamente instável e uma alteração sutil na rotina que o provoca e faz com que ele se torne agressivo novamente. Ignorando essa segunda parte, a personagem vai sustentar a relação apenas na falsa sensação de segurança que ela vive, ainda que não tenha a menor noção de quando as coisas estarão bem ou não. Bom, falamos aqui sobre situações completamente problemáticas e que, infelizmente, fazem parte da realidade de muitas pessoas. Apesar da série acabar sua primeira temporada de uma forma super trágica e injusta com a Jeanette, com ela sendo assassinada pelo próprio marido, é possível dizer que estamos caminhando legalmente para que menos pessoas passem por esse tipo de situação. Se você conhece, passa ou desconfia de que as coisas estão tomando esse rumo, não deixe de pedir ajuda e, quando possível, procurar um profissional da psicologia, já que as marcas da violência física e psicológica geram uma série de inseguranças no comportamento, na autoestima e na autoconfiança. Se você gosta da série ou do caso e quer aprofundar um pouco mais a respeito, acredito que você pode gostar do livro Bom Dia, Verônica, que inspirou a série. E eu vou deixar ele aqui na descrição para que você possa dar uma olhadinha. Por hoje é isso, pessoal. Agradeço por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Peço que você deixe o seu like, comente, se inscreva aqui no canal caso você seja novo por aqui. Também estamos lá no Instagram com o arroba Analisando Personagens, onde produzimos vários conteúdos sobre psicologia relacionada a filmes e séries. Vocês podem ver vários conteúdos que vocês podem gostar por lá. Inclusive, eu vou deixar também uma outra sugestão nessa mesma temática que falamos hoje, falando sobre a Bela de Crepúsculo, onde conceituamos ali o conceito de dependência afetiva a partir da teoria do apego, entendendo ali a sua relação com o Edward. Bom, um recado dado, um grande abraço e até a próxima!